Fala gente, tudo beleza? Eu sou o Arthur Mirio Gamer e, bom gente, hoje nós estamos com Ice in Squid 5 Porque hoje nós vamos ver o passado do nosso querido Rod Mas, então galera, que vai deixando seu like e se inscreve Será que o Joseph Sullivan vai aparecer, mano? Eu não sei E isso só o futuro dirá, o futuro vai dizer nesse vídeo aqui A gente vai ver o passado no futuro, vai entender, né? Mas, então galera, ah, e o vídeo pode estar dando um lagzinho Minha voz pode estar um pouco mais baixa, a resolução do vídeo pode estar um pouco mais baixa também Isso é por causa do meu novo gravador, ok? E pra vocês que não sabem, eu uso o fone pra poder ficar o somzinho bem bom aí pra vocês E eu tô sem fone agora, ok? Eu não resolvi colocar fone agora, só pra testar o gravador direitinho Então, se o áudio estiver ruim é porque eu tô testando o gravador e eu não tô usando o fone, beleza? Então, gente, bora lá O vídeo pode estar travando, a resolução pode estar baixa do que é Tem vezes que eu coloco ela na muito baixa, né? Então, bora dar o jogar Vou jogar aqui no Fantasma, né? Pra gente poder ver aqui direitinho E bora dar o jogar aqui, ok, gente? Então, bora lá O próximo vídeo eu acho que eu já vou zerar, beleza? Então, deixem muito like Vou pular aqui E morreu mais De queda Ah, gente Eu já tentei zerar E aquele gravador antigo que eu tava usando não tá funcionando no Ice Cream 5 Eu não sei porquê Ele não fica muito tempo no Ice Cream 5 Mais que 20 minutos ele não fica Eu zerei mais em 20 minutos Então É isso, gente Até que ainda não zerei Mas eu sei como que é zero Ok Já tem como vir aqui? Já Então, vamos vir aqui E ligar para o Jay Jay, você está bem? Perfeito, agora deixa eu para mim Prontinho Que é ligamos Olha o que o Rod fez Uma manutenção, gostei Oi, menino Rodzera Vamos sentir aqui Uma da fábrica Lá fora mudou Galera Se vocês quiserem vir divulgando Deixem muito like Oi, Rodzera Morra Toma Posso aprender, Rodzera Olha aqui Lá fora tem coisa nova Eu acho A gente vai ter que ver Ok Olha Segredinho está ali Ali o novo Minion Rodzera Eu amei esse novo Minion Rodzera Esse é o meu preferido do jogo Já tornou o meu preferido E é aqui o passado do Rodzera Então vamos ver as lembranças Abril de 1953 O que é isso? Essa sopa? Ah, o protótipo do Miniro Rodzera É o Rodzera Criança Não, Minion Rodzera Você tem que abrir e dizer Abre e diga A Quem que acabou? Josip Sullivan Meu Deus Ele apareceu Eu comi quase toda a comida Olha Muito bom, filho Assim você vai ser um homem Grande e forte Caraca Acabou a isona do Josip Sullivan Que massa Que massa Sim, filho, é verdade Mas você ainda vai ter que se esforçar muito Quando vou poder comer um desses sorvete? Está com problema suficiente? Não, Rodz Você não vai poder comer esses sorvete especiais Como assim? É melhor você se visque logo Para ir à escola Amanhã eu vou ficar mais tempo com você Tá bom Nossa, eu desviço assim Rodzera 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 Tô chocado Tem mais no final? Não Tô chocado com a história do Rodzera É, Rodzera É, Rodzera Por que ele está... Ali É a casa dele Ali, ó Ah, não A gente vai ter que fazer um vídeo sentando ele, tá A gente vai ter, mano Ah, se vocês quiserem um vídeo só de bugs 2 e 5 Deixem muito like Que eu tô planejando ir fazer esse vídeo Ok? Então, gente Foi esse o passado do Rodzera Realmente eu o amei, gente E... A resolução do vídeo pode estar ruim Né? Também Minha voz pode estar mais baixa Porque eu tô sem fone Pra testar o gravador E também é isso Pode dar uns lagzinho mesmo Mas é normal, né, gente? O mais conhecido que tá rodando direitinho Ele tava travando muito E o gravador O gravador antigo tava parando É por causa do gravador Porque eu tava jogando esse gravador E deu tudo certinho Não tem como usar meu celular Porque meu celular tem uma memória muito boa É... Qualquer jogo que eu for jogar Ele não trava Simplesmente O jogo não trava Se o jogo for a mais de... De 2GB 3GB Já começa a dar mais travada Mas esses jogos aí Que a gente costuma jogar Não trava nadinha Só os jogos Aqui no meu celular A mais... É... A mais de 3GB Que começa a travar Também nunca vi um jogo de 3GB Mas... É isso O meu tem 2GB de memória RAM O que vocês? Comenta aí, gente Mas... Tipo... Eu não entendi, mano Tem celular com 4GB 4GB de memória RAM O meu tem 2GB E é muito bom processador Do celular Então... Não tem como ser meu celular E vocês sempre falam Arthur, sua live cai por causa que é sua net Não é minha net É o gravador Minha net é ótima, mano Tipo... Ali Tem 4 pauzinhos ali Fica até o 4 4 é o máximo E que diga Se a internet tá boa 3 Tá boa também Mas mais ou menos 2 Uma melhorada 1 Pode cair 0 Esquece O meu sempre fica ali no 4, ó Ai, eu tô... Ai, eu desliguei a internet, né? Pra gravar o vídeo Mas o meu fica no 4 Né? No máximo aí 4 pauzinhos Então a minha internet também é boa Então, gente Não tem como ser internet, ok? É... Tá gravando Então não tem como ser internet, ok, galera? Então... É... Agora é só gravar o vídeo, né? Zerando o jogo E esse vídeo vai ser o vídeo que depois que é amanhã Dia 19 do 9 Ou amanhã Dia 18 do 9, ok? Tô gravando esse vídeo ainda que é 17 Então, gente Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Ah, e uma curiosidade Um dos vídeos Tipo, os vídeos que vocês estão vendo São vídeos antigos Tipo, vocês estão conversando aqui comigo agora Certo, galera? Mas e se eu falar pra vocês Que vocês estão conversando comigo dia 18 Mas eu tô falando com vocês que é 17 Eu tô do passado pro futuro Então... Sim, vocês estão ouvindo minha voz do passado Porque eu vou passar esse vídeo dia 18 Hoje é dia 17 Então... Eu acordei no outro dia Como é que eu tô? Será que eu tô bem? Então eu não sei Então é isso, gente Ah, talvez alguns vídeos que você... Ó, um vídeo Uma curiosidade Tem aquele vídeo lá Que eu gravei com a minha amiga Júlia E meu amigo Heitor Eu gravei dia 16 de agosto E postei só dia 26 de agosto Então um vídeo de 10 dias atrás Várias pessoas viram Pensando que foi logo no mesmo dia Então, gente Esquece Nem todos os vídeos que eu gravo Eu vou postar no mesmo dia, ok? Todo dia tem vídeo novo Quando não tiver Eu sempre uso a aba comunidade Pra avisar pra vocês O que que aconteceu Porque eu realmente tô agora acostumado Pra gravar vídeo Eu gravo muito vídeo por dia mesmo Eu já gravei uns 3 vídeos É 8 da noite 9, nós já deu 10 aqui, né? Então, tipo Eu vou ficar gravando Até meia-noite E vou dormir Ainda faltam 3 vídeos Pra eu poder gravar Eu já gravei 3 Eu gravo... Tem vezes que eu gravo 6 por dia Eu gravo um monte pra vocês Então os vídeos que vocês estão vendo Podem ser antigos, ok? Mas... Tudo isso Eu sou Eu sou aqui, tá? Não tem nenhum vídeo de 2019 Que eu tô postando, não Porque minha voz Em 2019 Vocês tem que ver Tem que ver Minha voz era muito diferente Por trás das câmeras Pra mim Minha voz não muda Pra mim Minha voz nunca mudou Gente E pra vocês 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 percebem que sua voz mudou? Só depois que você vê um vídeo Antigo seu Ou você percebe Quando você vai falar alguma coisa Com seu... Ai, você ouve com seus ouvidos Eu percebo Só vendo meus vídeos antigos mesmo, galera Porque É... Eu não... Eu não sou assim, ó Tipo assim Nossa É... Minha voz mudou Não, eu não sou assim, cara Também eu fico assim Será que eu cresci, mano? Será que eu cresci? Vou ter que medir meus... Meus metros Tipo isso Quem já ficou... Quem tá assim Ou já ficou assim? Nossa, velho Será que eu cresci? Preciso testar meus metros e centímetros É tipo isso, cara É... E, gente Se vocês quiserem o vídeo Saindo da fábrica do Esco e 5 Saindo Não é escapando, ok? Porque só uma dica Eu já vi Na verdade eu não vi Mas Eu... Não Na verdade eu não vi É... Então Eu acho que a gente não vai sair pra fora da fábrica Porque isso é focado no Mike Então A gente não vai deixar a Lizio O Charlie sozinho Não vamos Não vamos Todo mundo vai embora O que que poderia ser o final? Salvou Mike Charlie Liz Pegou uma bomba Pau Tacou fogo na fábrica Pegou a van do Rod Na verdade Ou melhor Espero o Rod consertar Não, mas eu... Calma Já sei A gente Atrai o Rod Rod Vai lá pra China Depois A gente conserta A gente conserta Né? A van Aí a gente Aí a gente salva Mike Charlie Liz E a gente Bota fogo na fábrica E ó Fuga épica Aí, né? Mano, poderia ter uma fuga Só de... Tem final secreto No Esco e 5 Poderia ter mais 2 sinais secretos Um, você escapa de helicóptero Avião Esse tipo de coisa Aí o... Aí o Rod aparece lá No final Isso é muito engraçado Então o Rod poderia aparecer, mano Tipo É... Bem assim na fábrica A fábrica pegando fogo Aí tudo ficando Tudo preto de queimado Os meninos e o Rod Sendo quebrados O Rod pegando fogo Ia ser muito engraçado Porque a gente só vê E vão não pegando fogo Eu não sei se aquele maçarico Do Mr. Mick Se a gente... Se a gente jogar nele Ele vai morrer Ou pegar fogo Eu não sei Só em Volnã Que a gente vem pegando fogo Se a gente tacar o... O... A tocha nela Então seria muito legal Se a gente tivesse o Rod pegando fogo também Já pensou a máscara dele Derreter Aí ele conseguir revelar o rosto, mano É... Eu acho que a gente vai ter que Sei lá Queimar a fábrica Pra máscara dele derreter, mano E esse tipo de coisa O Rock tá aqui, ó Não, o Mini Rockzera Eu não tô... O Mini Rockzera É Rockzera Isso aqui que é Mini Rockzera Mas, então, gente Foi esse vídeo Espero que dê um gostado Agora eu vou terminar, gente E foi isso Um abraço pra todos E valeu Ah, esse vídeo que eu sei Só foi pra enrolar o vídeo mesmo Porque eu não gosto Que eu escuto Foi isso Tchau Fui